Sejam bem-vindos ao Último Minuto. Este é o comboio dos humoristas. Sem a pauta e mais podre. Hoje temos capata, cola tremura e lá de São Manoel. Censo. O censo já começou ou já deveria começar. É para eu no paraíso ainda não vi nada, né? Mas vamos rezar que ainda estejam numa lueca tão para descer. E todo mundo sabe que no paraíso o acesso é difícil. Se eu fosse o indivíduo que tivesse a contar as pessoas, eu não entraria, mano. Se a polícia não entra, é você com o tablet. Vai entrar. Ou tem que levar o quê? Uma polícia, uma esquadra móvel. Mas eu tenho a certeza uma lueca, Bita Tanque, Paraíso, Naixanta, Camuchiba. Este também vive mal, né? Camuchiba. Aí não vão contar, família. Aí não vão contar. E olha, eu fiquei muito espantado porque eu sabia que hoje é o dia que ia começar o censo. Estou a ver lá embaixo, não está ninguém a passar, ninguém a passar. Mas graças a Deus bateu na minha porta. Me vi tudo uniformizado. E aí era testemunho de Jeová, família. Só para contextualizar. Quando o Capata falou lá embaixo, ele vive num prédio, diferente do Ladilson. Ladilson só vive. Na casa do Ladilson, para você entrar, tem que pedir permissão entre as quintais, família. Vou passar. Olha, eu acredito que vocês estão a acompanhar, né? Nas redes sociais. E também ninguém ainda bateu em vossas portas. Por quê? O censo mal começou, já tem muito problema. Já tem muito problema, mano. Então, eu, mais do que fazer piadas ou tudo, eu quero dar um apelo ao nosso governo. O governo tem que se organizar. Porque tudo que eles estão a organizar está da mal. Estão a organizar eleições, deu problema. Censo, problema. autarquias nem está a acontecer. Governo, voltem com as maratonas. Aí não tinha reclamação. E como o Colua disse, eu duvido muito. bairros tipo 1-12, Malueca, onde polícia não entra, vai entrar recenseador. Mano, eu já fui no 1-12, nem o sol entra. 12 horas estava escuro. Vai entrar recenseador. Eu acredito que o índio 1-12 do Malueca só está um pausado. Vou ter motável. E outro pânico, outro problema grande é o quê? A comida. Sim. Os homens que vão para os recenseadores não estão a receber comida. Você não ouviu? E estão chateados. É suposto receberem dois, que depois virou 1.500, que também não receberam nada. E aquele mamãe é fudido, porra. Eu vou sair de casa para ir trabalhar. Nem sei se vou receber esse dinheiro ou não. Pode atrasar. Nem me dão almoço, mas estou inocenso ou não dá gosto? Parece que o censo está funcionando tipo Covid, né? Só está acontecendo na televisão. Você só está vendo um familiar e fomos recenseados. É tipo o caso da Covid. Só na televisão. E aí na TPA, xe, está me dando. Sabe, né? Na TPA está acontecendo. Não viram por várias famílias? Eu tenho um tablet do censo. Da CNE, das eleições. Não, não roubei. É no contrato. No contrato dizia se não fizeres a devolução, não vai receber a outra parte. A outra parte era quanto? 30 mil, mano. Último tablet da Samsung. Eu cresci em Cacoa quando sou burro. Fui no Mamadou, tablet 90. Estava da 90. Falei, meu velho, está barato, mas vou pausar com o tablet. Aí comecei a gravar vídeo. Eu acredito que no censo, os colegas que não estão a comer, que estão a falar, nós queremos comida. Aqueles que querem migrar, sabe, né? Tipo, é bem vergonhoso, meu. Eles poderiam reclamar salário, o quê? Menino é comida. Eu imagino eles no futuro a justificarem, os netos deles a contarem a bravura, o passado deles, meus netos. Nós no passado participamos do censo. Fizemos uma revolução fodida por causa da comida. Não. 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 E o problema da comida? O problema da comida não começou só agora que começou o censo. O problema da comida começou na formação. Quando eles tiveram a fazer a formação, já teve muitos jovens apostando em redes sociais que as comidas que estavam ali dando. Na formação, não eram condições. E aquilo foi mudando por níveis. Por quê? Eu vi jovens da Mayanga apostarem. Assim mesmo, estamos a fazer a formação por censo. Comida é essa. arroz com peixe frito e vai lá comentar um jovem do que é? Do Sambila. Você ainda está bom? Vê que nós lhe deram pão com uma fatia de queijo e sumo da vida. No comentário aparece lá um do Malueca. Como assim lhes deram comida? Nós só estamos lhes da formação. Então, para vocês verem que há níveis e depois aparecem os manifestantes que os corajosos que seguiram em diante com a formação, receberam camisa, receberam chapéu, comenderam comida, saíram para a rua sem comida, sem comida. Então, é para eles saberem, quando eles forem para nossas casas e baterem a porta e não nos encontrarem, vamos atrás da comida. mas eu estava aqui fazendo, estava aqui a fazer uma análise, eu acho que essa atividade não pode acontecer porque vai prejudicar muito os homens e o censo vai prejudicar muito os homens. Vamos descobrir homens que têm mais de duas famílias. Sabe, né? Porra, não tem como, imagina você está partindo um pacto escogno. Está vendo? Cheio, meu filho. Cheio, meu filho. Pai, por aqui. Adivinha? Eu já sabia que poderias passar por aqui. Família de alugueiro, o Estado está a trabalhar, nós precisamos simular a família. Está vendo? Já um Enzo, já um matondo. Papá, cala a boca, esse é teu irmão. Porque bate. E aí, eu acredito que o censo não vai mudar muita coisa. Os números já existem, só vão acrescentar talvez uns 10%. não acham que existe mesmo um número. Já existe. Isso é da eleição, ultrapassou 100%. É censo. 100% ultrapassou e matemático falam, isso é impossível. Pessoal, muito obrigado. Próxima sexta-feira temos aqui a eliminatória. Foi o show de hoje. também estava estava a esquecer deste pormenor muito importante e uma coisa muito impactante que a pata agora é pai. Aplausos só, já? A pata é pai. Sai de parabéns. Obrigado, muito obrigado. Diferente do Ladilson, ela sumiu e estava com a esposa e é casado, né? Sim, está sério. E a pessoa é sério, é mais uma. É rapaz ou menina? Menina, menina. então está espalhado tipo erro já. Mas vamos entrar no tema. Então só para contextualizar. Está bonito no vídeo. Sejam bem-vindos ao Último Minuto. Este é o comboio dos humoristas. Sem a parte mais podre Tiago Costa. Hoje temos capata com a tremura e Ladilson Manoel. Hoje vamos a boca. Aplausos. Não sei se estão ligados sobre os últimos acontecimentos em relação ao censo. O censo já começou ou já deveria começar?